Olá pessoal, olha só, vamos fazer essa linta peça aqui ó, gisto 3D, tá vendo? Vou ensinar vocês como é que fazem o molde dela, vamos usar aqui o silicone, não tô sendo patrocinado não, viu pessoal, mas o silicone que eu sempre uso é esse aqui ó, redeleaze, tá? O silicone é muito bom pra forma, então aqui eu vou precisar de um caixote, tá vendo? Esse aqui foi feito com o MDF, a peça aqui no fundo é uma peça de madeira, o MDF tem que ser esse aqui já com fórmica, pra ficar mais fácil pra desmoldar, ele não gruda, né? Então aqui já medi, tá vendo? Medido aqui com 2 cm de fora a fora, que aqui é a lateral que vai ficar minha forma, a espessura da lateral dela vai ser 2 cm e agora eu vou preparar ela aqui, no caso minha forma vai aqui dentro, assim, certinho aqui no risco, deixando o espaço aqui da lateral e vou despejar o molde, o silicone, né, na verdade, pra poder tá fazendo o molde, eu vou preparar aqui o silicone, que é o silicone catalisador, tá? O catalisador dele, o silicone, vou preparar ele aqui e vou despejar aqui em cima, então quando eu for despejar aqui eu já mostro pra vocês, beleza? Pronto. Tô usando aqui, pessoal, vaselina, tá? Pra poder ficar mais fácil aqui, pra poder desenformar, pra não grudar no silicone, então é muito importante passar aqui, né? Eu tinha um desmoldante, só que acabou, então eu tô no recurso técnico aqui, que é a vaselina. Então eu vou passar a vaselina nela toda aqui e já volto com vocês aí ensinando como que que coloca aqui o silicone pra poder tirar o decalto aqui, beleza? O meio aqui não vai, por causa que a nossa peça de gesso vai aqui, tá vendo? Então é só as laterais aqui mesmo, pra poder ficar mais fácil na hora de tirar o silicone da forma. Preenche toda aqui as laterais, tá? Agora, vou colocar aqui. E aí 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 Pessoal, eu tô passando aqui a vaselina também na placa de giz aqui, ó. Pra ficar mais fácil do silicone soltar da peça, tá bom? Então fazemos todo o processo aqui na placa e agora eu vou misturar aqui. Olha só, tem o líquido por cima dele e a borracha lá no fundo, tá vendo? Ó, então com o auxílio aqui da furadeira, eu vou misturar agora. Tchau, tchau. Pronto, feito isso. Vou misturar agora o catalisador. Tchau. Tchau. Misturar novamente. Agora é só despejar lá. Começar do meio pro centro, do centro pra fora. Com essa forma aqui eu vou gastar dois litros. Cada pote desse vem um litro de silicone. Tchau. 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 Lembrando pessoal, deixando a superfície plana, nivelada, porque o silicone é autonivelante. Tá? Então ele, com o tempo aqui, ele vai se autonivelando, tá beleza? Pessoal, olha só, agora já tá pronto, né? Só deixar em um lugar nivelado, no meu caso eu vou deixar em cima aqui mesmo, olha só pra você ver como é que foi. Ó, como eu falei, o silicone ele autonivela sozinho, então você pode começar despejando o silicone do centro pras bordas. E é isso aí. Tem que esperar agora 12 horas a secagem do silicone pra poder fazer a desenforma. Então eu vou esperar fazer esse tempo de cura pra estar voltando aqui. Daqui a pouco eu mostro o resultado aí pra vocês. Fala pessoal, ó, tamo de volta aqui, ó. É, já passou o tempo, né? Nossa forma já tá, já tá curada aqui. Agora vamos desenformar pra ver como que ficou aqui o resultado. Tamo aqui com meu auxiliar, meu auxiliar Mirim. Como é que é seu nome? Miguel. Miguel? Quer ajudar o pai? Sim. É, droga. Pode tirar, peraí. Puxa. Puxa. Falei sim, ó Opa Já tiramos A parte aqui, ó Agora a gente vai tirar Essa parte aqui Devagar Aí, ó Deixa eu virar aqui, né Virou Aqui Vem cá, né, pessoal? Se liga Papai Pronto, já tirei Papai Essas coisas que a gente tá fazendo aqui É Tira os coisinhas pra não marcar Olha, pessoal Já tiramos o segundo Isso Outro quarto Bebe, pai É Devagar, Miguel Pronto Pronto Pessoal, ó Vou tirar aqui, ó Agora Pra mostrar a forma Então se você não é inscrito no canal O que tem que fazer, Miguel? Inscreva no canal Ative o sininho E... Ajude aí o nosso canal crescer, né? É Então bora lá Devagar Devagar Devagar, devagar Devagar, Miguel Já tiramos a nossa forma E aí, pessoal? Olha só, pessoal Chega mais pertinho aqui Ó Idêntica, tá vendo? Olha só, você vê Tocou Olha, pessoal Então agora É isso aí Agora é só fabricar As nossas pedras De gesso Então Vou pedir vocês aí Mais uma vez Quem não é inscrito no canal Vai lá Se inscreve Dá uma força pra nós aí Que aí sempre a gente vai estar trazendo conteúdo E é isso mesmo É de tudo um pouco A gente vai fazer de tudo um pouco Na construção civil Então fica com a gente aí Que vão sempre surpreender vocês aí Forte abraço Até o próximo